Oi, gente! Faz tanto tempo que a gente está esperando para ver Um Lugar Silencioso, parte 2, nos cinemas, né? E ele finalmente vai estrear nesse dia 22 nos cinemas. Eu adoro o primeiro filme. Eu, inclusive, votei nele como o melhor filme do ano lá em 2018. E o que eu posso dizer é que esse segundo, com certeza, vai ficar nos meus Top 10 de 2021. Vale a pena ver mesmo. O filme tem uma introdução que eu achei, assim, brilhante. John Krasinski arrasou como diretor, que mostra o dia que os extraterrestres chegaram na Terra e o que aconteceu logo em seguida. Vale a pena ver, você vai ficar, assim, ó, preso na cadeira. Depois, a ação volta logo para o momento seguinte aos acontecimentos do primeiro filme. A família Abbott agora tem que seguir em frente e vai se mudar daquele lugar onde eles estavam. E no meio do caminho vai encontrar, assim, não só os alienígenas, como também pessoas que são tão ruins quanto. Emily Blunt e Millicent Simmons, de novo, arrasam como mãe e filha. E ainda tem o Noah Jupe. Ai, eu adoro, acho ele tão fofo como o irmão. Esse é aquele tipo de filme que vale a pena você ver no cinema. Isso porque o som é parte importantíssima dentro da história. E tem outra continuação chegando, só que no Disney+. É assim, é uma continuação, barra reboot, num outro formato. Seguinte, você deve lembrar daquele filme Uma Dupla Quase Perfeita com o Tom Hanks. Passou na sessão da tarde, o filme é de 1989, você já deve ter visto várias vezes. O filme, inclusive, também está no Disney+. Mas o que eu estou aqui para falar é o seguinte, é a série Turner and Hooch, que é o título original do filme, que está estreando hoje no Disney+. O Josh Peck assume o papel do filho do personagem do Tom Hanks no filme. O pai morreu de repente e deixou um cachorro igualzinho ao Root daquele primeiro filme para o filho de presente. E é claro, o cachorro arma as maiores confusões, ele é uma fofura babona, que é a coisa mais gostosa do mundo. Mas é claro, ele também vai ajudar o personagem do Josh Peck a resolver alguns casos policiais. Afinal, ele é um policial também. Eu vi os três primeiros episódios, obrigada Disney+, e posso dizer que quero continuar a ver para ver o que vai acontecer nessa história. Já amanhã, dia 22, tem estreia de outra série que faz um tempão que eu estou esperando para ver. É Superman and Lois, que chega na HBO Max. Agora, o Clark e a Lois são casados e têm dois filhos adolescentes. Voltaram a morar em Smallville e tem que balancear a vida profissional com a vida pessoal. Olha, a segunda temporada já foi aprovada. No dia seguinte, também na HBO Max, tem a estreia de um filme musical. Eu acabei perdendo nos cinemas em um bairro de Nova York. Que é baseado no musical da Broadway, é feito pelo Lin-Manuel Miranda e acompanha alguns dias de uma comunidade latina de Nova York. Com muita música, com muita dança, daquele jeito que eu gosto. Crazy! A crítica americana adorou e eu quero muito ver. E na Netflix, três lançamentos imperdíveis. Eu quero ver quando que a gente vai arrumar tempo, né? Mas tudo bem. Todos chegam no dia 23, sexta-feira. Bom, vamos lá. Eu começo com Céu Vermelho Sangue. É um terror, uma produção alemã que conta a história de uma mulher com uma doença misteriosa que tá viajando num avião com seu filho. Mas ela acaba tendo que revelar um segredo sombrio, que a gente dá pra perceber qual é pelo trailer. E que ela vai ter que revelar isso porque terroristas estão querendo tomar conta do avião. O trailer é ótimo e me deixou super interessada. Continuando no terror, que eu também adoro. Não sei se você já viu a série coreana de zumbis que tem na Netflix chamada Kington. Eu acho ótimo, acho que é a melhor série de zumbi que tem atualmente. E agora vai ter um filme que é um derivado, uma espécie de um spin-off da série enquanto a gente espera a nova temporada. O filme se chama Kingdom, a Sheen of the North. E conta a história de uma mulher em busca de vingança depois que perdeu a família e todo mundo da sua tribo. Eu acho que vai ter até algumas respostas pra próxima temporada de Kington. E é claro que eu não vou perder, né? Adoro meus zumbis. E pra terminar, ó, deixando o terror um pouco de lado, tem um romance que eu acho que é daqueles pra deixar a gente apaixonada. Falando, ai que lindo e tudo. Se chama A Última Carta de Amor. Adoro filmes sobre cartas de amor. Olha esse elenco. Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner, Joe Halloween. O filme se passa em duas épocas. Conta a história de uma jornalista que, após encontrar uma série de cartas de amor escritas nos anos 60, ela resolve investigar o mistério desse romance secreto que tá escrito lá nas cartas. Não vou perder, né? Bom, fica aí com algumas cenas e até a semana que vem. Tchau! Tchau!